Para Arnold, minha família é uma bagunça também abordou questões contemporâneas, como o impacto da tecnologia na vida familiar, e os desafios de equilibrar vida offline e online a série, explorou a dinâmica familiar de maneira autêntica, mostrando que, embora a família de Arnold possa ser caótica às vezes, há sempre um forte senso de união e amor subjacente. Arnold é frequentemente colocado em situações embaraçosas devido às excentricidades de sua família, proporcionando momentos de comédia hilariantes para os espectadores. A série apresenta uma variedade de personagens secundários.